E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje Nós vamos voltar com tudo, com aquela missão do invasor galera, vamos com tudo mesmo Porque eu quero completar essa missão aqui, beleza? Então vamos lá galera, pra vocês terem uma ideia aqui, o que tá faltando pra gente aqui ó galera, ó Vamos lá, beleza, tá faltando um caixote do vendedor, tá faltando a machadinha, isso é mole demais E tá faltando isso aqui galera, isso daqui, nós vamos no local de perigoso lá Geral colocou no comentário, pedreira nível 3 e floresta nível 3, você consegue de boa Então nós vamos invadir pra lá e vamos tentar com tudo aqui, tá galera, vamos lá Rapaz, o cara tá com lança granada ali, malandro Show, beleza, vamos lá, vamos pegar nossa motoca aqui, vamos colocar aqui um encher aqui Vamos meter um dirigir, galera, antes da gente começar aqui, nossa invasão aqui Eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês, deixa o like, beleza? Deixa o like, não vai levar nenhum segundo, tá? E compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito Marca aquele sininho pra fortalecer O like é muito importante, porque o YouTube entende que o vídeo é bom Vocês gostaram do vídeo e vai ajudar o canal a subir, tá galera? Porque eu tenho visto que a galera não tá deixando o like, né galera? Não tá deixando o like, tem muitos comentários positivos, mas não tão deixando o like Mas vamos lá, vamos lá, às vezes o YouTube também tira Tudo é uma carne de pescoço aqui, vamos ver aqui, galera Já estamos na floresta nível 3 aqui E vamos lá, galera, já veio dois candangos aqui, galera Dois pilantras de uma vez Beleza Ah, dei mole aqui, hein galera Dei mole aqui, veio o terceiro aqui Beleza, show Ih, rapaz, os caras vieram carne de pescoço mesmo, malandro Carne de pescoço Beleza Vamos lá, tomara que não... Não... Não deu uma cuspida aqui na gente, que aí dá ruim, galera Aí dá ruim Vamos completar logo aqui, galera Vamos completar logo aqui, rapidão Já matamos o quê? Matamos quatro aqui, tá galera? Ainda não sujou a gente Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Que a gente... Vamos pela beiradinha aqui, galera Porra, o controle aqui tá sambando, galera E vamos lá, vamos lá Vamos com tudo aqui Que eu quero pegar os caixotes aqui Mas todo mundo sabe qual é a estratégia que eu utilizo Sempre pela beirada aqui Dando duas voltas aqui São dicas que... Ajuda bastante, tá galera? Ajuda bastante aqui, ó Caraca, veio dois aqui de uma vez, galera Que isso, que isso, cara Ih, veio o gordão também Aí quebra o plantão, né galera? Aí quebra o plantão, né? Olha lá, pegou a gente Que safado, cara Que safado, né? Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Beleza Tirei uma vidinha deles ali Caraca, veio mais aqui, galera Veio mais Vamos correr aqui Ih, rapaz, é um boot, cara Deixa eu sair do mapa aqui, tá galera? Veio o boot Complicou Não pode sujar a gente Que a parada fica insana Fica carne de pescoço Que vem todos os zumbis de uma vez, tá galera? Vamos botar um entrar aqui Beleza Tomara que ele não esteja em cima da gente, né? Que ele venha devagarinho ali Pra gente poder dar um Um isolé neles lá, né galera? Mas vamos lá Vamos ficar esperto aqui, ó Ó, já caímos aqui, ó Já caímos aqui Eles vão vir tudo de uma vez e Pelo menos o boot não tá aqui, né galera? Pelo menos isso Caraca, vambora Essa é uma estratégia aí, tá galera? Ó, veio todos os dois de uma vez aí Beleza, vamos lá Show Pega aí, ó E ela vai cuspir, vai cuspir Caraca, acertou a gente, cara Acertou Que isso, moleque Agora veio o gordão aqui E já chegou pulando, rapaz Safado Beleza, show de bola Tá aí, veio até lobo mau, mano Pega ele Pega o gordão aí Cara, ela vai ter pego o gordão ali, né? Toma Arranca o cucurucu dele Arranca o cucurucu dele Porque é safado, rapaz É safado Rapaz Os bichos vieram carne de pescoço agora, mano Vou deixar aquele Com esse pano eu quero, tá? Pano eu quero Vamos pegar aqui, ó Pano, show Corda Não quero Não quero corda Beleza Tem a parada pra cá, tá galera? Tem a parada pra cá Vamos lá Eu ia fazer a volta olímpica, cara Mas veio tanto zumbi Tanto zumbi Já veio outro, cara Ah, pegou, cara Não acredito Aí, esses zumbis estão carne de pescoço, galera Estão carne de pescoço mesmo E o que? Rapaz, eu ajudo nada, moleque Safado, mano Vocês viram isso? Que bagulho doido, malandro Depois eu vou ver o direito aqui Surgiu do nada, cara Tá complicado, mano Tá complicado aqui Vamos aqui na... Na pedreira nível 3 aqui Meteu um dirigir aqui Vamos que vamos Ah, moleque Aqui está deixando o jogo louco, mano Louco de difícil, mano Tá complicado, tá, cara? Já estamos sujão ali Fedendo a peixe Já está traindo todos os zumbis ali Mas está maneiro Vamos lá Vamos que a gente não vai desistir, não, cara Vamos abrir esses baú aqui Nem que a gente tenha que matar todo mundo ali Fedendo a peixe, tá, galera? Quero ver se realmente Vai funcionar essa parada aqui Então vamos lá Beleza Vamos descendo por aqui Caraca, é pedregulho pra caraca Olha aqui Tudo na beiradinha, né? Oh, moleque Quando vier farmar aqui Eu quero ver se vai estar tudo na beiradinha Assim Porque a gente pega Vai de boa ali E vamos que vamos, tá? Se eu não me engano Usei duas ataduras ali, ó, galera Ó Beleza Ah, toma, parceiro Toma aí Fica sem cabeça, seu otário He, he Beleza, show O Facão já está indo pro Belelé, hein, galera O Facão já está indo pro Belelé Pega essa frutinha aí Kisan Kinsan, né? Tem outra ali na meiuca Ih, rapaz Já veio um correndo ali, ó Já veio um correndo ali, ó Show Pega ele, ó Não vai dar tempo, parceiro A gente vai te partir no meio Vamos te partir no meio Pra ficar esperto aí Caraca, malandro Esses zumbis estão de saca Ah Dei mole, galera Puts, grilo Dei mole, cara Bati no corpo dele Infelizmente Dei esse mole aí Mas vamos com tudo Vamos com tudo Agora a cobra vai fumar pro lado de vocês, parceiro Agora a cobra vai fumar pro lado de vocês Vem logo os dois aqui pro papai aqui, ó Eu vou passar no meio dos dois aqui, ó Show Beleza, show Já era, já era Vamos Vai, vai ficar todo mundo sem cabeça aí Esse pano aqui é top, hein, galera Esse pano aqui é top Já tem um caixote aqui, ó Beleza Tinha 10 lá, né, galera Nós abrimos 10 E vamos lá Vamos abrir esse daqui Vamos ver o que vem pra gente aqui, tá, galera Beleza Até cartão vermelho veio, hein, galera Até cartão vermelho veio Beleza Vamos lá Zumbi fraca aqui A gente Arranca o cucurucu aqui Pano, corda Vamos ver, vamos ver Tá na meiuca aqui Esse caixote aqui, ó Já veio ali Tem outro caixote ali em cima ali, ó Eu avistei ali Um caixote ali em cima ali E eu tô descalço, galera E aí Sozinho, galera Sozinho Beleza Arranca o cucurucu dele aí, ó Show Isso aí Ih, veio o gordão, galera Veio o gordão Será que minha espada vai dar pra Pra matar esse gordão aqui, galera Ah, dei mole aqui, hein Mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá Mais duas aqui Show Arrancamos o cucurucu dele aí Vamos lá Vamos comer Essa parada aqui Vamos comer essa Aqui E vamos trocar nossa Nossa facão Beleza E vamos abrir esse caixote aqui Que é o segundo caixote Tá, galera O segundo caixote São três Se eu não me engano Ou quatro Beleza Show Show de bola Vamos pegar essas paradas aqui Tá maneiro Opa Pana aqui, galera Caraca Muito pana, hein, galera Aqui eu consegui Corda e pana, hein Agora tem que ver outro caixote Ah, lá Tem outro caixote ali em cima, tá Porra É esse zumbi aqui que eu quero Não quero O veado O veado não, galera Ó Show Ih, tem outro ali, galera É aquele que nós abrimos Se for aquele que nós abrimos ali Show de bola Rapaz Vamos jogar esse facão pra lá Essa parada pra lá Joga isso aqui Joga isso aqui Essa atadura aqui, galera A gente pega e joga aqui, ó Hehehe Moleque Ah, esse baú aqui Veio florido, mano Veio florido Ah, não Essa aqui não quero, não Quero esse drink aqui Esse drink aqui é top E essa parada aqui A gente bota aqui no lugar da corda, né Vou botar no lugar da corda aqui Berida Vamos ver esse aqui, ó Ih, rapaz Tem outro ali em cima, cara Que tanto caixote é esse, galera Que isso, moleque Tá bonito, hein Tá bonito Essa parada aqui Eu quero Essa parada aqui Eu quero Mais um Matadurazinha aqui Vamos lá Esse motorzinho aqui Eu tenho que pegar ele, galera Vou tirar o cartãozinho Vou tirar essa maquininha aqui Que a gente tem bastante lá Ah, é? Pega esse otário aí Pega esse otário aí Pega esse otário aí Sapeca ele Toma Cai aí, palhaço Vamos comer essa carne aqui, ó Vamos comer Vamos ficar full Ficamos full, né Ficamos full Nada, cara Ficamos full Hum Isso aqui Ficou bonito, mano Isso aqui ficou bonito E agora, galera Esse pano aqui Beleza, show Mais 20 panos Ah, preciso de bota, galera Preciso de bota Isso aí Essas paradas aqui Eu vou deixar, galera Essa pedra aqui é boa Acho que eu vou jogar aqui, ó Vamos jogar aqui Beleza Vamos nesse caixote aqui A gente encerra a nossa Uh, 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 uh Moleque Quantos caixotes foram esses, cara? Que isso? Cartão lá Eu tenho de montão Vamos voltar pra nossa base lá E vamos ver, galera Vamos, vamos Sabe pra lá, gordão? Não quero papo contigo, não Vamos lá Agora o que a gente vai fazer Nós vamos lá pra nossa base lá O vídeo ficou um pouquinho longo, né Passou dos 10 minutos Mas vamos lá ver se realmente A gente conseguiu Nosso objetivo aqui, tá, galera Que era Dezessem botar um correio aqui, né, galera Tem dezessete Nós ganhamos uma paradinha ali E vamos lá Se for isso, galera No próximo vídeo aí Que eu trouxer da conta principal Eu já devo estar com Completando a missão, mano Aí já viu, né Eles vão dar coordenada de alguém Eu vou ter que Partir pra agressão, né Vou partir pra agressão Porque eu tenho que completar ali, cara Deixa aí pra vocês aí Qual é a reputação de vocês aí E eu vou ver qual é a minha aqui, cara Não lembro qual é a minha, tá Mas vamos lá Eu deixei coisa pra trás, né, galera Deixei coisa pra trás, beleza Uh, 5 caixotes 5 paradinhas aqui, galera Tinha 10 Top demais, tá, galera Ó, minha reputação aqui é 8, tá, galera Deixa no comentário qual é de vocês aí Tamo junto, abração Foi E aí E aí E aí